Hoje eu vou mostrar pra vocês ideias de como organizar com potes. Eu sou a Kekel e esse é o canal da Lebianco. E todos esses potes lindos são da nova coleção. A primeira ideia é com esses potes perfeitos pra uma salada de pote. Eles são de vidro com tampinha de acrílico. Tudo transparente. Tem capacidade de 500ml e a minha salada eu monto assim. No fundo vai o molho, eu faço o molho caseiro. E nas três primeiras camadas eu coloco grão de bico, milho e uma proteína. Nessa aqui eu tô revezando frango desfiado e atu. A sequência da montagem é importante porque esses são itens que podem ir em contato com o molho e não vão estragar. Nas próximas camadas repolho roxo, tomate, cereja e cenoura. Na última camada eu coloco as folhas e aí eu tô colocando alface e rúcula. E é claro que eu dou aquela apertadinha pra caber o máximo de folha possível, né? E tá pronta. Eu guardo na geladeira, consumo um por dia. Essa quantidade aqui em casa a gente divide pra duas pessoas. Esse pote fica lindo na geladeira. E você, tem alguma dica pra salada de pote? Me conta aqui nos comentários. A segunda ideia é pra organizar a ilha da cozinha. Esses potes tem a tampinha preta, que eu acho assim bem clean. E dá pra usar não só pra ilha da cozinha, como também pra qualquer um dos armários. E a ideia é colocar os mantimentos que fica tudo exposto. Nem precisa de identificação. E olha que lindo que fica. Além de super organizado, é claro. Potes de vidro são higiênicos e permitem a visualização dos alimentos. Então eu acho o máximo. E a terceira ideia é em carrinhos multiuso, onde eu trouxe três propostas. A primeira proposta é como cooking station. Chique, né? E a ideia é organizar os itens que você vai usar na hora de cozinhar, bem à mão, pertinho do fogão. Potes bem bonitos, como esses com tampa de bambu da Libyan, são uma ótima pedida. Garantindo praticidade e muito charme, é claro. A segunda proposta é como mini buffet. Sabe aquele lanche da tarde descontraído? Coloquei na mesa de centro mesmo. E usei o carrinho como apoio pros potes de biscoito, pros talheres, pro guardanapo. Esses potes também são da nova coleção da Libyanco. E eles têm uma trama no vidro que deixaram eles assim simplesmente perfeitos. E seguindo ainda essa proposta do lanche descontraído, que tal levar tudo pro jardim? Nesse caso, eu já fiz uma proposta mais resumida pra caber tudo no carrinho. Os sucos, os copos, as comidinhas. E eu confesso que eu amei. E você, qual foi a sua ideia preferida?